O hábito de higiene mental que a pessoa deveria, talvez, fazer todo dia, com base diária, é uma forma da pessoa trabalhar áreas da pessoa dela, seja a parte emocional ou da personalidade, que ela ainda percebe que não está muito bem integrada no todo da pessoa. Coisas que ela precisa ser trabalhada. Então, a pessoa, fazendo através de práticas de respiração, de auto-observação cotidiana, ela consegue alinhar essas regiões, essas características que ela sente que ainda não são muito saudáveis da vida dela, que estão atrapalhando, para que ela consiga ter uma meta mais clara, o seu objetivo de vida mais claro. O fato das pessoas conviverem um pouco mais próximo à natureza, faz elas já serem, talvez, intuitivamente mais receptivas a se conectar com o próprio corpo, que é a natureza, que é a mesma coisa. Então, acho que as pessoas aqui em Florianópolis estão um pouquinho mais conectadas, eu diria, com o biorritmo, com o ritmo do corpo, da natureza. Tanto é que aqui, eu acho que é a cidade onde mais se pratica essa atividade física. O yoga, como é uma prática que favorece a autonomia, eu acho que ele pode ajudar no sentido de retirada, pelo menos gradual, do uso de psicofármacos nessa situação das pessoas que sofrem de problemas de saúde mental. Justamente pelos exercícios de respiração e de alongamento, que eles produzem efeitos que são analgésicos também, de certa forma sedativos do corpo, ansiolíticos. O yoga é uma prática ansiolítica. E a gente viu isso muito a partir da criação dos Centros de Atenção Psicossocial, onde eles quiseram começar a abordar os problemas de saúde mental com base mais na comunidade. Que o centro seja inserido na comunidade e que a família tenha também uma responsabilidade ali com essa pessoa que sofre de problemas mentais. Legenda Adriana Zanotto